Bom dia, bom dia, bom dia. Opa, como vocês estão? Todo mundo chique, todo mundo bem. Aleluia. Que benção estar aqui com vocês de novo. Ô glória. Amém? Hoje nós vamos falar sobre estratégias de guerra. Amém? Você está passando por batalha espiritual? Você está passando por perrengues? Você está passando por luta? Calma aí que nós temos aqui um código fresquinho da parte do Senhor. Também para que nós vamos mergulhar rapidamente e já vamos receber a revelação necessária. Que benção, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, que nós queremos. Ô Deus de glória. Te amo, Jesus. Você ama o Senhor? Já falou isso para ele hoje? Já chamou o Espírito Santo? Falei, Espírito Santo, vem aqui. Bem pertinho, bem pertinho. Falei, vem cá. Sabia que eu te amo? Quero caminhar contigo. Quero falar contigo, relacionar contigo. Quero ser a noiva do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo vai fazer a conexão do teu Espírito com o Deus Pai, porque ele é um Deus trino, tá? Um Deus que funciona três em um, assim como você é trino. Amém? Assim como alma, corpo e espírito estão juntos, Pai, Filho e Espírito estão conectados, tá bem? E nós vamos mergulhar nisso hoje. Shalom, até Luiz. Shalom, todo mundo está entrando aí. Eu estou no TikTok, no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Está faltando um celular aqui para mim fazer no Facebook também. Mas hoje eu compro um, vou deixar anotado aqui, mais um em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Quer acompanhar na Bíblia? Vamos lá, 2 Cronicas 20. Deus tem código para nós, tá? Esse aqui é o programa. Código dos Profetas. Vamos tentar todos os dias. Está aqui entre 9 e 10 da manhã, tá bem? Depois do treino de academia, não é nada como fortalecer o espírito. Amém? Com certeza, você que dá para o seu corpo 6 alimentações diárias, tá? 5, 6, 4, 3. Você está cuidando do seu corpo, está dando alimento para ele. E o seu espírito só consegue uma conexão direta com o pai, com esse tipo de alimento, que é a palavra de Deus. Amém? Então, nada como a gente extrair as pérolas, né? Aquilo que é precioso da palavra, toda ela é importante, porém, tem códigos, tem pérolas. E isso vai ajudar a tua vida e a vida de todo aquele que assim deram vídeos para a palavra de Deus. Satanás, ele sempre tenta impor as coisas para nós, né? Mas Deus vem e ele propõe as coisas para nós. Então, não é aquele Deus que vem e te obriga, não, te deu livre-arbítrio, ele não vai tocar nisso. Entenda, ele não vai mexer, ele vai deixar você ir lá e absorver aquilo que você quer conforme o teu coração se abre. Então, é você que vai abrir a porta. Satanás tenta chegar em você com impostos, com vícios, com coisas ruins, com maus hábitos, mas Jesus vem para você e propõe uma mudança de vida. Amém? Então, o espírito sabe alcançar você no momento certo. Talvez você é aquela pessoa que está longe de Deus, fala, Deus não me quer, Deus não me ama. Ama sim, está esperando para que você se achegue. Tá joia? Então, queridos, vamos lá? Eu vou fazer uma oração, mas já abra a tua Bíblia se você tem ela. Também, se não tem, é baratinho uma Bíblia. 30, 35 reais, se quiser onde estuda, até 200, mas não precisa, tá? Você pode só ter um exemplar da Palavra de Deus ou baixar no teu celular, mas agora você está olhando, né? Na tela não vai dar para você ler, tá? Mas eu leio para você. Amém? Abre o seu coração, fecha os seus olhos. Querido Deus, Tu és precioso. Eu já andei, meu Pai, junto com o inimigo. Eu já andei, meu Pai, junto com demônios poderosos. Senhor, eles me fizeram de cavalo, de escravo. Mas hoje eu estou livre. Hoje eu estou em Cristo Jesus, papai. Que as pessoas saibam, não é uma religião. Não é, ó, meu Pai, imposto, você tem que fazer. Receba isso aqui. Não. O Senhor está ali, meu Pai, esperando o cansado. Esperando, meu Pai, aquele que está sobrecarregado. Esperando o aflito. Esperando o pobre de espírito. O sem esperança, o depressivo, o cabisbaixo, o enfermo. O aidético, o canceroso. O prostituto, a prostituta. O ateu. Pai, que em nome de Jesus essas pessoas sejam alcançadas através desse programa. Por teu santíssimo nome ser glorificado. Eu te amo, meu Pai, acima de todas as coisas, ó Deus. E, papai, quero, Senhor, apresentar o Senhor Jesus puro. Para que cada um possa crer em ti, Senhor, e ser salvo. Não ser salvo, mas ter uma vida maravilhosa aqui na Terra. Com lutas, sim, mas sabendo que já somos mais do que vencedores. Por esses breves anos aqui na Terra, meu Pai, nós passaremos sabendo com o testemunho do teu Espírito. Que o nosso nome está escrito no Livro da Vida. E aquele grande dia chegará. Nós sabemos e temos certeza porque teu Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos. Isso aqui é para filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-vindo, filho e filha de Deus a esse programa. Se você quer que alguém seja alcançado e também está orando por ela. Ou apenas tem um sentimento de amor. Não está orando e nem sabe orar. Sabe que orar é você falar com Deus. Fale mesmo com Deus. Abre o coração para Ele. Não procure palavras maravilhosas, não. Seja franco, seja verdadeiro. Rasga teu coração para Ele. Fale aqui, Pai, pisei na bola, fiz errado, está assim, está assado. Me ajuda aí porque eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Ele está desesperadamente esperando esse dia. Ansioso. O Senhor está ansioso. Diz como uma pessoa dessa chega para Deus e fala, eu preciso do Senhor. Estou no fundo do poço. Sabe que é o melhor lugar para pegar impulso para a subida. Deus está lá te esperando de braços abertos. Ele fala, filho querido, eu estava te esperando. Vamos fazer uma festa aqui no céu. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Vamos se reunir aqui. Traga aí comida, bebida. Vamos fazer festa. Vamos soltar fogos. Que seja de raios, de trovões. Mas esse filho aqui, ele se arrependeu da caminhada errada. Amém, meus queridos? Então, que Deus te abençoe profundamente nesse dia. Vamos entrar na palavra? O que é? Porque o tema de hoje é estratégias de guerra. Amém? Sabe que você passa uma batalha espiritual aqui na Terra. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos. Amém? E talvez se você está sozinho nessa guerra, eu quero dizer algo para você. Tem como você caminhar junto. Tem como você ter uma cobertura espiritual que sabe talvez um pouco mais ou está há mais tempo nessas pelejas. E entende como qualquer área, de qualquer negócio, de qualquer vida. Amém? Quem sabe mais, pode te ajudar. Então, quem já conhece a palavra, pode trazer a palavra para você e falar, olha, usa isso aqui. Usa aquilo ali e hoje nós vamos falar de estratégia de guerra. Mas você precisa prestar atenção na palavra. Não é só ler. Ler você tem um entendimento. Se você prestar atenção, você vai ter um profundo entendimento. Amém? Vamos lá? Segunda Crônicas 20. E sucedeu que os filhos de Moab e os filhos de Amon e com eles alguns outros, Amonitas, vieram lutar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo, vem contra ti, Josafá. Uma grande multidão, depois do mar, lá da Síria. E eis que eles já estão em tal cidade. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Olha aqui, queridos, pega um giz. Amém? E anota aqui, porque o código está aqui. Vem uma multidão. Eu não sei qual área da tua vida que está destruída. É no físico? Está enfermo? Está depressivo? Talvez seja sua alma. Está depressivo? Está cabisbaixo? Está com síndrome do pânico? Não consegue sair de casa? Tem medo de tudo? Complexo de inferioridade? Você sempre acha que a culpa é dos outros e tal? Não vou dizer que você é culpado. Eu vou dizer que tem jeito para sair. Amém? Ah, Após, você não sabe minhas finanças. Estou pronto para tirar a minha vida. Não faça isso, não. A Bíblia diz lá em Mateus 6, 25 e em diante, até o 33. Diz assim, não vale a tua vida muito mais que essas contas todas. Deus não vai lá e abençoa os pardais para terem comida. Eles não têm bolsa. Não têm dispensa. Amém? E Deus vai lá e abençoa esses animais? Não vai abençoar essas pessoas que ele tanto ama? Então você vai e grifa essa parte aqui, ó. Então, Josafá, depois daquela notícia ruim, temeu-se, pôs-se a buscar o Senhor. Eu quero que você pense agora. Qual área da tua vida não está boa? A espiritual. O negócio está terrível. Entendeu? Eu vejo vultos, eu vejo levantes, eu estou com a mão nas bênçãos, as bênçãos fogem. Eu tenho uma notícia boa daqui. Quando eu vejo, foi tudo por água abaixo, sabe? Existem vários bloqueios. Parece que a minha empresa não vai. Parece que tem dois seres espirituais, ele tocando os clientes. Queridos, nossa luta é contra demônios. Ah, eu não gosto que fala disso, mas você está sob influência demoníaca. Você está também sob influência de anjos. Até em desenho animado, queridos, você pode ver, desde o pica-pau, desenhos antigos. Quem tem de 30 a 40 anos já viu muito isso. Tom e Jerry, um demoninho de um lado, um anjinho do outro. É parecido. A batalha espiritual é assim. Demônios estão ao teu redor, que é mais curta distância, diz a Bíblia. E demônios ao de redor, mas eles conseguem te atingir. Principalmente com dardos inflamados do maligno. Eu estou falando de batalha espiritual. Às vezes só vem pensamentos ruins, pensamentos ruins. E quando você recebe muito, você começa a acreditar nessa voz suja e imunda. Enquanto Cristo está dizendo, você é mais do que vencedor em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai, filho, ser forte, ser corajoso. Sou contigo. Até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai vencer também? O que acontece contigo? Você vai, às vezes, estar acreditando nas setas do inimigo. Dizendo que você é baixo, que você é gordo, que você é feio, que você não pode. Por quê? Ele vai pegar e vai tapar os seus olhos espirituais. Vai deixar apenas os olhos físicos observarem as circunstâncias. Os olhos espirituais vão enxergar a Bíblia sagrada. Ai, apóstolo, você não gosta de Bíblia. Abra os seus olhos, te dê essa chance. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor. O evangelho é transformador. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Em vez de você ficar escutando espíritos malignos jogando pensamentos que chegam no teu cérebro para te desmotivar, para te destruir. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ai, eu nunca ouvi isso. Então, nossa, presta atenção. Então existe isso tudo. E talvez você está sozinho, porém não tem o líder espiritual, não tem o mentor, não tem alguém que te ajuda, não tem alguém que está pregando a palavra para você. Talvez você não tenha força para ler. Satanás deixa, você nem comprou a Bíblia. Mas daí vem alguém e prega para você, porque o Espírito Santo que habita nessa pessoa. Amém? Te ama muito. Ai você começa a ficar parecido com Cristo, começa a amar as pessoas. E pensar na noiva do Cordeiro. Amém? A noiva do Cordeiro são as pessoas. Ai, apóstolo, eu não gosto nem desse palavra, porque eu odeio crente. Ei, querido. Crente é num crente. Deus existe já também. Amém? Eu já odiei crente um monte de tempo. Só que agora é o seguinte. O que você é, apóstolo? Você é crente? Queridos, eu sou um cidadão celestiano. Creio nessa palavra aqui. Caminho com Deus todos os dias. Procuro aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é justo. E você também gosta de justiça? Você não gosta que ninguém venha tomar as suas coisas? Você não gosta que ninguém venha roubar, matar, destruir suas coisas? Mexer com teu esposo, teu esposo, teus filhos? Então, quer dizer, você ama tudo que está nos testamentos de Deus. Tudo, todos os mandamentos. Mas daí falou de Deus por quê? Teu cérebro associou o evangelho à igreja. A igreja é você, abençoado e abençoada. Eu já fui vida louca. Eu já fumei crack, cheirei cocaína. Durante 18 anos, fiz tudo quanto é caca, que dá trabalho para os anjos. Mas e agora? É a tua vez de mudar a história. Você vai passar pela vida inteira, dando murro em ponta de faca, andando por aí sozinho no mundo, sabendo que tem um Espírito que quer morar dentro de você. Dentro de você. Você quer procurar Deus? Aceita Jesus e olha para dentro. Ora comigo rapidinho, que já eu volto aqui para o texto. Querido Deus, em nome de Jesus, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero vir lá um religioso. Eu quero andar contigo, Senhor Jesus. Minha vida está difícil, a peleja está grande. Tem horas que eu penso em fazer o pior. Tem horas que eu penso em arrancar a minha vida. Parece que está tudo dando errado. Mas eu quero caminhar contigo. Quero uma nova vida. Quero um novo nome. Quero o meu nome escrito no livro da vida. Quero ser chamado de embaixador teu. Quero caminhar contigo com o teu Espírito. Mesmo que eu não vá na igreja, Senhor. Eu quero um começo. Quero andar contigo. Vem habitar aqui, em nome de Jesus. Com certeza, com essa simples oração, porque foi você que fez. O Espírito Santo vai entrar aí. Seu nome está escrito no livro da vida, já. E agora o Espírito Santo vai te mostrar o caminho que você deve andar. Como, apóstolo? Ele te dá lições pequenas. Lições salutares. Amém? Todos os dias te dando toquezinhos para você, endireitando. Ele não vai pegar você, pegar o martelo. Está errado. Pau, pau, pau. Não. Ele vai pegar você e vai te convencer que o certo é muito melhor. E que existem bênçãos liberadas para você receber. Existem bênçãos liberadas para você avançar. Com certeza, entre as bênçãos do Senhor tem cura física, cura emocional. Prosperidade financeira. Prosperidade em todas as áreas. E espiritual, então, você vai acordar. Em vez de você estar acordando e ouvindo a voz do inimigo, você vai estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Você vai, com certeza, se impactar com isso. E a tua vida vai mudar, porque não teve uma pessoa só na Terra que não pediu para Deus vir caminhar com ele, que o abandonou depois. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E pare de religiosidade, achar que tudo tem demônio. Aquele é de Deus, aquele que não é de Deus. Prove as pessoas. Amém? Pelo que elas carregam. As pessoas carregam. Amém? Aquilo que elas cultivam. Se você só faz as coisas erradas, só trapaça, só mentira, só vício, só erro, só adultério, um monte de coisas erradas, calma. Jesus vai chegar e ele vai te amar com essas coisas todas e vai retirando continuamente. Continuamente. Ele vai tirando, 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 tirando e você vai se tornando melhor a cada dia. Não é de uma vez. Não dói como você está pensando. Ele diz, o meu fardo é leve, o fardo pesado é de inimigo. Mas vamos voltar aqui. Então Josafá temeu a guerra e foi buscar ao Senhor. Está na hora de buscar o Senhor. Não interessa a tua guerra, abençoado. Não interessa ser código de Deus. Está tudo errado. Deus, a Bíblia diz. O salmo mais conhecido de todos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e dele eu não vou ter falta. É Deus que não vai te faltar, abenço. Eu já te chamo de bênção profeticamente. Tu pode ser um assaltante, um assassino. A primeira pessoa que entrou no céu depois de Cristo foi um assassino que estava preso numa cruz. Talvez você está achando que Deus é um juizão irado com um martelo na mão. Não. Ele demora para se irar. Ele dá chance para você. Abraça. Abraça. Hoje eu sei. É uma live de batalha espiritual com estratégia de guerra, mas também é uma live evangelística. Mas vamos lá. Depois que Jeavá temeu, ficou com medo. E pôs-se a buscar o Senhor, ele começou um jejum em todo o Judá. Ele chamou seus amigos. Ei, 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 ei. Talvez seus amigos é só um ou nenhum. Chama quem estiver perto. Fala, vamos começar um jejum comigo. Estratégia de guerra. Quando a guerra está terrível, começa um jejum. Olha o que está escrito aqui. Funciona, gente. Eu já fiz vários. Quem está aqui na live, tem muita gente que já fez. Presta atenção. E Judá se ajuntou para pedir socorro. Olha o outro código aqui aparecendo. O povo se ajuntou e pediu socorro ao Senhor. Existe uma bênção para oração individual. E existem bênçãos terríveis para oração em coletivo. Ah, eu tenho sim um parceiro ali, outro ali. Pessoas que te amam. Pessoas que estão próximas. Um parente próximo. Talvez ela não seja muito espiritual, mas chama ela, converse. Falei, vamos começar um jejum. Coletivo. Tem uma bênção bem mais alta liberada para o coletivo. Amém? Mateus 18, 18 diz. É chave, é código. Amém? Onde dois ou três concordarem de algo na terra será ligado nos céus. Isso é muito forte. É para usar a vida inteira. É a arma do Senhor, a estratégia do trono. Usa, abençoado. Para de ficar tentando por outros lados. Tem gente que fala, põe no Facebook. Estou desesperado. Põe no Facebook do céu. Fala com Deus. No Instagram do céu. No TikTok do céu. No YouTube do céu. No Telegram do céu. No WhatsApp do céu. Senhor, socorro. A Bíblia diz. Ele é socorro bem presente. Deus não está deitado numa rede. Ai, depois eu vou. Tal. Ai, estou com preguiça. Não. O seu espírito é onipresente. Quer dizer. Está em todos os lugares. Ao mesmo tempo. Em todos os tempos. Lá no passado esteve. No presente está. E no futuro estará. Eu já tive para bater um carro. Dormir no volante. Já bater naquelas divisas de concreto. Que começa na serra. Eu ia bater. Cortar o carro no meio. Eu ia morrer. Eu senti uma mão. Puxou o carro. Tirou. E na hora me veio uma descarga de adrenalina. E eu fiquei acordado. E falei. Quem puxou o volante do carro? Você pode não acreditar. Eu não acredito em nada disso. É assim, queridos. Uma turma não acredita em nada de Deus. Se Ele é socorro bem presente. Se os anjos são seres ministradores. Que foram criados para ajudar os santos. A herdar a salvação. Seres ministradores que foram criados para ajudar os santos a herdar a salvação. Não acredita em Deus? Não acredita no anjo? Em anjos? Tudo bem. Você tem todo o direito. Amém? Como eu tive. Durante 25 anos da minha vida. Eu queria que se explodisse todas essas coisas. Mas depois que a ignorância foi embora. Que Deus tirou as vendas espirituais. Oh, amados. Que coisa boa andar com Deus. Recebe livramento. Nunca é encilada. Meu irmão mesmo, o Espírito Santo falou para ele assim. Não entra nessa rua. Lá em Florianópolis. Ele ia entrar e dar de cara. No meio da bandidagem. Na boca. Sabe? Ele com um carro bom. Ele ia. Sei lá se ele ia até morrer. Ele sentiu. Eu oro muito por ele. Ele está aqui nas minhas... Com as fotos aqui em oração. Aí ele... Puxa, eu não vou entrar. Ele está tirando o carro. Uma senhora falou para ele. Querido, não entra nessa rua, não. É entrar e perder carro. Perder vida. Nem a polícia entra aí. E ele estava perdido com o GPS. O que são isso? Livramentos do Senhor. Deus dá ordem aos seus anjos para livrar você. Talvez você já viu até em desenhos animados. Anjinho da guarda. Protegendo. Livrando. Amém? Mas vamos lá. Olha o código aqui. E Judá se arjuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, vieram pessoas para buscarem o Senhor. Olha o tamanho do coletivo que aconteceu no jejum. Depois que Judá teve a notícia que tinha um exército grande contra ele. Estratégia de guerra para você usar hoje na sua vida. Amém? Pensa que as pessoas não têm inveja de você. A inveja seca até os ossos. Pensa que as pessoas não geram destruição para a tua vida. Tua vida amorosa, tuas finanças, tua saúde. As pessoas geram. Os corpos emitem glória. Nunca chegou perto de alguém que você se sentiu ruim e falou Nossa, a pessoa está carregada. Você nem é muito espiritual e você chegou perto dela e falou Essa pessoa está carregada. Deus me livre. Não vou nem nesse caixa aqui do mercado. Eu vou lá no outro. Mas você entra no ambiente e você sente o baque. Uou! Algumas pessoas chamam isso de energia ruim porque não percebem bem. Mas as pessoas estão carregadas de espíritos, de demônios e tal. E quando você sente isso, vou para trás. E os próprios anjos. Não entra não, não entra não. Não vai não que aí a batalha é pesada. Você vai se envolver em guerras espirituais terríveis. Tem pessoa que entra em lugares e não percebe. Entra boa, sai enferma. Porque aqueles espíritos carregam enfermidades. E coloca enfermidade da pessoa na hora. Mas você não percebeu por quê. Não tem cobertura espiritual. Não ora, não tal. Não conhece. Aí recebeu aquele baque e não sabe nem por quê. Falei, do hora pra outra eu fiquei enfermo. Olha, eu estava bem ali. Entrei lá e fiquei mal. Eu comi aquela comida consagrada. Eu não sabia. Quando você chega no restaurante, tem imagens em cima dos bifês. Amém? E aí você vai lá, está comendo comida que a pessoa consagrou. Aquele Deus estranho. Demônio. Ah, mas eu não creio assim. Tudo bem, existe uma regra pra gente entender. Amém? E se tem um livro que deu certo, é esse. Mais de 175 profecias se cumpriram. Desse livro aqui. Nenhum outro livro no mundo teve duas que se cumpriram. Mas que teve 175. Agora você abriu os olhos. Vamos lá? E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor, diante do pátio. Olha aqui, onde ele se reuniu? Na casa do Senhor. Potencializa as tuas orações. Se ela já é individual, já tem um poder. Se é no coletivo, tem outro poder. Dentro da casa do Senhor, que costuma ser um ambiente consagrado para coisas santas, e não para coisas perversas, imundas. Então, um ambiente consagrado para a santidade. Santo quer dizer separado por Deus para propósitos divinos. Então, você tem separado por Deus para propósitos divinos. É um lugar preparado para Deus. Amém? Então, se ele é preparado para Deus, as pessoas que ali se achegam, vão encontrar todos emanando dos seus corpos as mesmas coisas. Já ouviu falar que reino dividido não prospera? Mas o reino unido, ele prospera? Imagina todo mundo querendo levar a minha mão, cada um com a corda para um lado, querendo levar a minha mão para um lado. Ela não vai para lugar nenhum. Agora, todo mundo puxando para o mesmo lado. Aí vai. Amém? Então, você imagina dentro da casa do Senhor, todo mundo fazendo o jejum, orando no ambiente consagrado, puxando para o mesmo propósito. Adorar a Deus. Ninguém está lá fumando maconha lá dentro. Ninguém está lá se embriagando. O povo está todos orando. O que acontece? Vamos lá? Aí começa a oração. Vamos prestar atenção se tem códigos aqui na oração? Ah, Senhor! Deus de nossos pais! Aqui eu acho que nem é oração. É clamor que dê a você dizendo em voz alta. Para que todos possam escutar que já é um segundo nível de arma espiritual. Primeiro nível oração, segundo clamor, terceiro jejum, quarto sacrifícios. Então, aqui eles não estão nem orando já. Já estão clamando. E jejuando. Olha só. Eles estão fazendo aqui a segunda e terceira arma mais forte. Olha se não é código. Tá? Então, eles começam falando. Ah, Senhor! Deus de nossos pais! Por ventura não és tu, Deus dos céus, está engrandecendo. Sabe? No Pai Nosso, que Jesus engrandece a Deus Pai, está engrandecendo aqui também. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Está exaltando a Deus. Tá? Isso aqui é adoração. Outra arma espiritual. Quem te viu lá, Paulo e Silas na prisão, adorando. E aconteceu um terremoto na prisão. Para quem conhece um pouco mais de Bíblia. Vamos lá. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder. Já ouviu falar sobre a destra poderosa do Senhor? Fala muito nos salmos e provérbios. É terrível a mão do Senhor. Tá? Na tua mão há força e poder. E não há quem possa resistir. Ele já está declarando com a sua própria voz, que é a autoridade que Jesus deu, que ninguém pode resistir. E quem está vindo contra Josafá? Um exército cheio. Muita gente nesse exército. Aí o que ele diz? Ninguém pode resistir. E ele continua. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra? De diante do teu povo de Israel? Sempre na Bíblia fala sobre o povo de Israel. Vocês sabem que alguém aí mexeu com Israel esses dias, né? Que eu nem posso falar na live aqui, né? Mexeu com Israel esses dias. A Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A gente tem que orar por Israel. Amém? Quem não tem ligação com Israel, quem odeia Israel, está pedindo maldição. E é o Senhor que amaldiçoou, não é Satanás, não. Tá? E aí diz aqui, E não adeste a semente de Abraão, teu amigo pra sempre, está exaltando a Deus. E habitaste nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, olha o código aqui, Se algum mal nos sobrevier, o que ele estava fazendo? Batalhando contra o exército que estava vindo contra ele. Se algum mal nos vier, espada, ou juízo, ou peste, ou fome, Olha que ele deixou a oração dele, o clamor amplo agora. Tá? Estratégia de guerra. Ele citou, Se algum mal nos sobreviver, é geral. Espada, quer dizer, luta envolvendo sangue. Juízo. Peste. Lembra do Covid? Amém? Peste, ou fome. Nós nos apresentaremos diante dessa casa, e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Olha o Espírito Santo falando comigo aqui, de Naamã reconstruindo Jerusalém, mas eu não vou entrar aqui, senão a live fica extensa demais. Amém? Olha como é que o Espírito Santo faz. Uma das funções do Espírito Santo é de relembrar tudo que você já leu. Amém? E agora, pois, e ele está aqui dizendo, ó Senhor, o Senhor já deu a terra para nós por herança, e esse exército está vindo contra nós, para nos tomar a terra que o Senhor deu para nós. Então, queridos, ele está tocando o coração de Deus com a sua oração. Vamos lá? Ah, Deus nosso, porventura o Senhor não vai julgar a gente? Por que em nós não há força perante grande multidão que está vindo contra nós? Ele citou que ele não tem força. Ele está aclamando pela força do Todo-Poderoso. Quem conhece Bíblia ficou apaixonado pelos tipos de vitórias que Deus deu, dá e dará por nós, queridos. É a característica dele, mas vamos lá. Porém, os nossos olhos, Senhor, estão postos em ti. No 13 agora. E todo o Judá estava de pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e seus filhos. Ei, meu pai, estava falindo uma vez. Preste atenção no tamanho do código que tem aqui. Preste atenção, você que pode estar passando por isso. Tá? E em todo o Judá, estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Se você ama a família, ama filhos, ama esposa, ama esposo, vocês imaginem a Deus que é o Criador da família. Protege a família sempre. Quem que veio também para potencializar essa estratégia de guerra? As crianças, as mulheres. Amém? Vieram todos juntos para pedir uma intervenção de Deus. Tá? Olha aqui agora o resultado. Você está pronto para o resultado? Não vai cair da cadeira? Amém? Então veio o Espírito do Senhor, que é quem ressuscitou Cristo, quem criou a terra, o que habita em você e em mim. Espírito com letra maiúscula, sim, Senhor. Senhor com letra maiúscula, sim, Senhor. É assim na Bíblia toda. Tá? No meio da congregação. Olha a resposta de Deus. Sobre Jaaziel. E Jaaziel disse, tá? Olha aqui já a profecia chegando. Eu estou todo arrepiado. Não temais, nem vos assusteis por causa desse grande exército, pois essa peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Tá? Quem mandou Jaaziel, que era profeta, dizer isso, foi o Senhor que tomou, assim como a pessoa é tomada pelo Espírito maligno para cometer um crime, ela fica influenciada, até tomada, amém? Indemoniada. Para o lado de Deus, é cheia do Espírito Santo. Porque aqui diz, e o Espírito Senhor vem no meio da congregação, pegou Jaaziel, e ele diz, dai ouvido todo judaí a voz dos moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, tá falando com o líder. Deus sempre vai falar com o líder. Também. Presta atenção nisso. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã, vocês descerão contra eles, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, olha isso, queridos, o que faz, tá? Você se ir buscar o Senhor para qualquer tipo de batalha. Você está entendendo para que essa live? Deus está falando para quem está passando por batalha, ou para quem já passou por muitas, e agora nas próximas vai usar isso aqui. Segunda Crônicas 20, tá? Nessa peleja, não tereis que pelejar. Estou no 17. Parai, e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó judai Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, vocês vão sair ao encontro deles, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Estou começando a chorar aqui já, porque o Espírito Santo está visitando. Amém? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, se humilhou. Outro código para você. Bíblia não é sair lendo doidamente, não, é pegar para nós, aquilo está escrito. E todos os judaios moradores de Jerusalém, todos ajoelharam perante o Senhor, adorando ao Todo-Poderoso. E levantaram-se os levitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Sabe que a adoração, o louvor, Deus habita em meio aos louvores. Tem outro código aqui. Você que nunca louva a Deus, põe a musiquinha aí, entendeu, que louva o Senhor, e canta ela para você ver. Paulo e Silas mostraram para nós muitos lugares na Bíblia, né, mas Paulo e Silas adoraram dentro de uma cadeia, nus. Amém? Houve um grande terremoto. Eles foram libertos. Mas vamos lá. Eles adoraram com voz muito alta. Amém? Já fez isso? Ao ponto do vizinho gritar, Ei, Deus não é surdo. Falei, pois é, querido, eu não estou cantando. Eu estou clamando, eu estou adorando, eu estou bem dizendo. E olha só, e pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé, Josafai disse, olha o líder falando, ouvi-me ao ajudar, e vocês moradores de Jerusalém, crede, uma das partes mais lindas da Bíblia, crede no Senhor vosso Deus, e estarei seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Ele está falando, ei, acreditem no que foi dito, por, é, Jaziel. tá? Eu ia falar, Jaziel, é Jaziel. O que ele disse aqui? Crede nos seus profetas, e prosperareis. Tem um código grande aqui. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Quando se levanta um profeta, em profecia, e você sente, que vem da parte do Senhor, não é uma profetada, tá? Se sente. E aí, foi Deus que falou. Amém? Você tem que crer naquilo que foi dito, e você vai prosperar, em cima daquela palavra. Por isso, quando o líder espiritual está falando, faça isso, faça aquilo, e você não dá a bola, você não está entendendo. Deus que usou a boca dele, te deu uma ordem. Se o profeta falar, dê sete mergulhos no Jordão, e você der seis, não acontece nada. Dê sete mergulhos. Te prepara. E a pele, tá? Dele que tinha lepra, ficou branca, como a neve. Porque ele obedeceu. Existe a bênção da obediência. Em Deuteronômio 28, fala-se que as bênçãos correm atrás de você, quando você obedece. Então, vamos lá. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor. Olha de novo, ele usando aqui a adoração. Que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo, olha só, nas primeiras trincheiras do exército, olha aqui o código tremendo, não tinha pessoas com armas, tinha pessoas com instrumentos musicais. Logo, instrumentos musicais são como armas. Se estão adorando ao Senhor. Por quê? Emite adoração. Por isso que é tão forte, vocês estão vendo, eu tô com um fundinho aqui, é tão forte o tangedor, é tão forte você colocar uma música. Por isso que os demônios saíam de São quando Davi tocava a sua harpa. Amém? Se a pessoa que tá tocando, ela é santa, ela é santificada, aquilo sobe como aroma suave diante do Senhor, como adoração. E desce com exércitos de anjos. Mas vamos lá. Eu vou abaixar aqui o volume. Então eles foram louvando, e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua bondade dura pra sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, quer dizer louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab, e os das montanhas de Seir, que vieram contra o Judá, foram desbaratados. Deus colocou as ciladas. Deus foi lá combater contra eles. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando com eles, os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Deus colocou confusão lá no meio e começaram a se matar todos. Amém? Por causa do louvor. Você não louva a Deus? Tá na hora de começar, mas eu tenho vergonha. Louva em casa, querido. Louva no banho, louva no chuveiro. Louva aí escondido. Põe um foninho, louva abaixinho, mas começa. Você vai ver que sua vida vai abrir muitas portas. Olha só, eu tive uma grande experiência na mata que o Espírito Santo me lembrou agora. Eu cheguei no monte mês passado e eu virei, a gente colocou o propósito de virar nove dias no monte, dentro de barracas. Sabe? Chovendo, chovendo, chovendo. E nós lá. O Espírito Santo falou pra mim assim, adora. E eu peguei dez músicas, umas em inglês, com a letrinha assim, e fui cantando, uma em espanhol, outras em português, quando eu tava na nona, no nono louvor, tá? Quem tava junto, a apóstola Adélia, que tá aí no YouTube, Joab, Guilherme, Ramon, e outros pastores. Eu tive a primeira experiência da minha vida com eu, no meio dos louvores, chorar, 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 falar trechos de língua estranha e traduzir pra mim. Eu já tinha visto minha esposa sendo usada por Deus assim, durante os doze anos que eu tô do lado dela, eu vi ela sendo usada algumas vezes. Eu tinha muita vontade de ter essa experiência. Onde eu tive? No meio da adoração. Até os pastores pararam de orar, ficaram todos perto, todos perto da minha barraca, eu só com a luzinha dentro, sabe? Ajoelhado, adorando. E eles pensaram que a profecia era pra eles no começo. Depois eles viram que eu tava falando em línguas estranhas e traduzindo pra mim mesmo. Que você pode duvidar disso, mas existe, não é, é meio raro, mas tá no meio do povo de Deus. Se for conversar nas igrejas, fala, ah, fulano, ajo foi usado assim, ah, deltrano também. E tal, assim como tem experiências mais profundas, outras mais rasas, tem pessoas que falaram com anjos, tem pessoas que tem sonhos proféticos, tem pessoas que tem visões, e aí por diante. Também recebem, são usados por Deus tremendamente em curas, em batismos, em libertações, e aí vai. Em profecia, que nem já a Azeal foi usado. Mas vamos lá, tá? Aqui. Entretanto, chegou o Judá. Daí olharam pra multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Querido, isso aqui é resultado do que eles fizeram. Será que dá pra você ser um bom interpretador de texto, e querer enxergar isso aqui, que depois deles terem jejuado, clamado alto, adorado, se reunido, oração coletiva, mulheres, crianças, família toda, onde dois ou três concordaram, diálogo na terra, será ligado nos céus, tudo posto daquele que me fortalece. Citaram a palavra, disseram que a terra era por herança. Eles operaram em diversos códigos. O que Deus fez? Foi lá, pôs uma confusão no meio de dois exércitos que não eram o exército do Senhor, e eles se mataram. Dá pra você entender que quando o profeta disse, ei, amanhã cedo, vocês não terão que pelejar, essa batalha do Senhor foi o Senhor que foi lá, foi lá e causou uma confusão. Talvez você está precisando de uma intervenção do Senhor na sua vida, mas você não está operando os códigos. Você tem que ir lá e usar isso aqui ao seu favor, da sua casa, da sua família. Nós pegamos um grão de areia aqui da Bíblia, duas páginas, das, essa que deve ter umas 1.600 páginas, é por aí. Imagina, esse programa que veio, se inscreva no canal, no YouTube, também todos os dias eu vou estar postando aqui. está também no TikTok, no Instagram, e amanhã eu vou colocar um quarto aqui que vai ser o Face, está bem? Então vamos lá. Amanhã, 1h30 da tarde tem mentoria, da 1h30 às 5h30 da tarde. Eu vou estar explicando para vocês dom por dom, mentorias, até você ver os nove dons como funciona. Inclusive, eu estou escrevendo um livro aqui sobre dons espirituais. Então eu vou te explicar dom por dom como funciona para você ser usado por Deus até a tampa. Amém? Então você que não faz parte, se inscreve, já não perde nada. Amanhã, 1h30 da tarde. Mas de manhã também vai ter código dos profetas. Então amanhã eu vou pegar umas 6 horas aqui. Você que gosta, vem para cá, você que é faminto. depois que só encontraram corpos mortos e veio Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Ei, aqui já está falando de bênção financeira. Depois estava todo mundo morto, Josafá chegou e encontrou o exército inimigo tudo morto. Eles se rearmaram com as espadas, com aquilo que tinha disponível de arma de guerra, com o ouro, com a prata, com o azeite, com comida, com vestes, com tudo. O povo estava todo morto. Então todas as armas sobraram. Todas as finanças que tinham ali sobraram. Todos os objetos sobraram. Quando você entra nesse tipo de batalha e você usa os códigos, vai te sobrar de espojos. Ei, eu não estou aqui de brincadeira. Estou doando um trecho da minha vida para que você entenda que se você usar isso aqui, se você começar a usar esses códigos, e esse canal foi criado para você sugar. Amém? O que vai acontecer com você? Isso? Compartilhe isso que está. Você que falou, isso aqui é de Deus, eu vou compartilhar. Seja também um soldado, não deixa eu lutar sozinho não, vamos lá. Ok? E eles acharam neles fazenda. O que é fazenda? Era comida, todo exército que caminha tem comida junto. Fazenda aqui que está querendo dizer é animais para eles comerem, vegetais, tudo que eles carregam na guerra para o exército. O exército tem café da manhã, almoço, janta, senão ele não anda. E cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. Querido, eu estou falando aqui de prosperidade. Depois de uma guerra dessa tem que ter disposto para você. E tomaram para si que não podiam nem levar mais. tiveram que saquear em três dias todos os despojos porque era muito. De uma live de batalha espiritual nós passamos para a live financeira. Olha aqui. Hã? O que está dizendo aqui? Que eles tomaram para si tantos objetos preciosos que não podiam mais carregar. Três dias saqueando despojos dos cadáveres porque era muito. Amém? Mas vamos lá. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca porque ali louvaram o Senhor. Olha, estavam vencendo a guerra não pararam de louvar. Amém? No salmo 149 no salmo 50 está dizendo na tudo que tem fôlego de vida louve ao Senhor. Amém? Então vamos lá. E chamaram o lugar de Beraca até o dia de hoje até em 2024. Tá? Porque ali eles louvaram ao Senhor pelos despojos. então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles para irem a Jerusalém com alegria porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém louvando felizes com arpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras porque eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Eu falo algo para você aqui em 24 do 2 de 2024. Ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Ai daquele que toca em Israel, queridos. Aguarde o juízo que vai vir. Amém? Aguarde. Vai acontecer algo extraordinário. Extraordinário. Guarda isso no seu coração. Por quê? Porque foi lá e tocou em Israel e além de não pedir perdão, falou de novo. Não, é isso mesmo. Nenhum país do mundo apoiou a fala daquele cara. Apenas o Hamas que assassina crianças, mulheres grávidas, queima pessoas vivas. Amém? Terrorista. Então, aguardem o juízo da mão do Todo-Poderoso. Ah, mas aquele tribunal superior não deu conta. Que nem posso falar o nome aqui das três letras, né? Ah, tá tudo comprado, tudo corrupção. Ah, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, tá tudo comprado. Sim. Mas calma, quando Deus entra na batalha é do jeito dele. Vamos lá. Ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, todos ficaram com medo. E o reino de Jezafá ficou quieto. E o seu Deus lhe deu repouso em todo ao redor. Amém, meus amados? vocês viram o tamanho da lição que o Senhor nos deu hoje? Tem algum tipo de peleja? Eu quero que você escreva pra mim, dá um joia e fala a peleja que você tá passando rapidamente, poucas palavras, porque nós vamos orar agora profundamente pra você. Eu achei, eu sou suspeito de falar, mas eu achei essa revelação aqui muito 10. Fui edificado, senti o Espírito Santo, chorei, creio que Deus tá falando contigo aí do outro lado, amém? Só que agora eu vou virar os celulares pra foto das pessoas que a gente intercede aqui. Se você não tem meu contato, pega aí nos vídeos do YouTube, todo vídeo do YouTube tem meu contato, tá? É facinho o celular, mas escreve lá e manda foto da sua família que eu vou colocar aqui, ó. Ah, após tô cansado de ver essas fotos já, você vai ficar mais cansado ainda, amém? Nós vivemos pra glória de Deus, Jesus é o Rei, ó, as revelações que eu peço pra mentoria estão escritas aí, ó, revelação pra mentoria, tá? Querido Deus, em nome de Jesus eu quero orar pra essa pessoa agora, meu Pai. Senhor, que tá aflita, que tá em batalha, que ela receba das Tuas mãos as grandes vitórias que o Senhor dá, que em nome de Jesus, ó Deus, eles recebam, meu Pai, das Tuas mãos estratégias de vitória, estratégias de bênção, estratégias, Senhor, pra poder, ó Deus, vencer qualquer tipo de inimigo. Em nome de Jesus eu declaro os céus abertos sobre essa vida, essa família e essa empresa. Abre as Suas mãos, querido, receba, crede nos Seus profetas e prosperareis. Que os Teus anjos e arcanjos, Senhor, estejam acampados ao redor dos Teus filhos para os livrar, ó Senhor, de todo tipo de inimigo, de todo tipo de batalha, não tema, diz o Senhor, nem entristeça o Teu coração, nem resbalhe o Teu pé. Eu sou Deus vivo e bem presente, diz o Senhor. Deus é aquele que te acode em cima da hora da morte também, tá? Socorro bem presente quer dizer um Deus que está atento, um Deus que está prestando atenção nos seus filhos. Então, você que está conectado esse ministério, Senhor, eu declaro bênçãos físicas, pessoas curadas agora, que tinham dor e já não vão mais sentir em nome de Jesus. Eu declaro agora cura sobre os enfermos. Papai, tratamentos estão sendo feitos há meses, há anos, em nome de Jesus nós declaramos ao meu Pai abundância, vida, saúde, riqueza, declaramos pessoas se tornando milionários para poder, ó meu Pai, dar conforto para as suas famílias. Senhor, em nome de Jesus muda a nossa mente, traz justiça para aquele que está esperando, aposentadoria, algo que está na mão de juíza, advogados, em nome de Jesus que haja rompimento, avivamento, unção, que essa pessoa consiga, papai, sonhar, ó meu Deus, papai, com as coisas do céu, sonhos proféticos, em nome de Jesus, Abra as comportas dos céus e derrama com abundância, porque Jeremias 29,11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar para vocês esperança em um futuro, que Deus mude a sua mente, atenda os desejos do teu coração, chorapacarapalapacharabadai, isso aqui queridos, amarelado, é óleo que nós passamos sobre alguns pedidos, que em nome de Jesus, Deus alcance você, sua casa, família, finanças, em nome de Jesus e faça a glória dele resplandecer sobre ti, amém? os talíticos chegaram de Israel, quem quiser pede para nós, ok? Uou! Que live, que live, amém? Quando o TikTok deu mil cento, mil e cem curtidas, eita glória, que mistério, que Deus abençoe, no YouTube 106, no Instagram, eu não sei, não dá para contar, amém? Que bom que se o povo estiver gostando, porque eu fiz uma aliança com Deus, de estar aqui nesse programa todo dia cedo, orando para vocês, amém? Quer participar da mentoria amanhã? Mentoria, você ganha vários livros em PDF, você ganha um dos meus cursos, um dos nove cursos todo mês, tá? Só os cursos é 300 reais cada um, você ganha ele por cem e participa das quatro lives, que é os domingos, das três da tarde até as quinze e trinta, nós vamos falar de cada dom espiritual separadamente, cada live de três horas respeito de um dom específico, então não perca não, tem uma mentoria aberta que começa amanhã às uma e meia, tá? Então você quer participar? Entre em contato, custa só 100 reais no Pix e você já faz parte e você manda suas fotos para cá que nós oramos para ela três vezes por dia, a gente para nesses murais, coloca as mãos, tá? Eu vou cobrir o teto agora de foto, tem o quarto do lado, tem a sala, vamos sair pregando tudo, mas as pessoas vão ser ungidas, novos milionários, talvez para sua mente está toda calcificada, fala, não após, que isso milionário, eu nem quero isso, ela não quer porque sua mente está fechada e cauterizada, a Bíblia diz que o justo vai comer o melhor dessa terra, que Deus enriquece as pessoas, amém? Então eu vou estar orando, quem estiver junto, caminhando junto em associação, que você receba, tá? E tirando tudo isso daqui, não é de achismo não, que eu não aceito achismo aqui nesse ministério, tá? Comando Águia, Ministério de Avivamento, dia nove, vamos estar em São Paulo, Barueri, no museu, não, não é no Museu da Bíblia não, no Parque da Maturidade, das nove da manhã até as dez horas da noite, explicando pra você como você vai ser usado por Deus, você que já viu um monte de sinais no Comando Águia, mais de trinta mil nós estamos filmados, ó, HDs de oito terabytes cada um, tem vários, tudo de vídeo de milagres, você que não conhece o Comando Águia, dá uma olhadinha lá, tá? Esse aqui é pra glória de Deus, você vai aprender a operar milagres lá, receber transferência de dom, que é bíblico também, tá? Dia cinco, seis e sete em Brasília, amém? Na verdade é Planaltina que é colada em Brasília, cinco, seis e sete, às dezenove e trinta horas na igreja, vivando nações, tá? Três dias lá, leva os enfermos, cancerodes, aidéticos, pessoas com tratamentos terríveis, cegos, sudo, mudo, coxo, leva todos, quem quer ser batizado pelo Espírito Santo, quem quer receber libertação, leva tudo lá, dessa vez eu vou sozinho, mas nós vamos quebrar tudo lá porque a igreja cabe mil e cem pessoas, amém? Gratuito esse evento, pode ir lá, tá? Dia onze, em Sorocaba, na Tenda Aurai, gratuito também, partir das dezenove e trinta, vez passada lotou a tenda, assim, que não tinha onde enfiar a gente lá, né? Um monte de milagres, eu saí de lá meia-noite, o pessoal ficou até as quatro horas da manhã, tá? Tenda Aurai em Sorocaba, terrível, dias quinze, dezesseis, dezessete, em Guaporé, Rio Grande do Sul, gratuito também, Igreja do Apóstolo Adriano, Ministério da Verdade, lindo lá, gratuito, tá bem? Curitiba, vinte e três e vinte e quatro, é pago, por quê? Tem comida, pouso e banho, então dois dias é trezentos e noventa e nove reais, faz no cartão, só entrar em contato com a nossa equipe, treinamento profético, você vem pra Curitiba e treina você lá dentro, faz em partição, faz as coisas, você já começa a operar dentro do Ministério, não é fora não, dentro, tá? E é o nosso treinamento de número cento e trinta e um, então nós não estamos começando isso fora, tá bom? Então, acho que eu já dei os recados, você quer ser treinado num treinamento extenso, de dez meses, né? Custava mil e quinhentos reais, tá trezentos e noventa e nove, é o Generais de Deus, uma aula por dia, de meia hora a uma hora, dez meses, esse é pra quem quer cuspir fogo mesmo, então você vai aprender muito a respeito do reino, amém? Então vamos lá, queridos, acho que eu dei todos os recados, se você quer um talento que vem de Israel mesmo, olha lá, chegou todas aquelas cores lá, tem dourado, preto, azul royal, azul escuro, rosa, e um verdinho claro, tá bem? Todos são originais de Israel, a gente já unge eles com óleo, e manda pra você, tá? Quem entende de um sal, sabe que é isso, quem não entende, deixa pra lá, tá jóia? Eu mando meu livro também, que tá aqui, tá aqui nada, já voou, já voou, tava ali, é, não tá mais, eu vou lá buscar umas caixas de livro, deixar aqui, lá na base, tá? Se quiser meu livro, vai junto com o Talit pra você, você quer ler ele, tá bem, queridos? E, o, o livro de dons espirituais, tá saindo, ó, tá? Tá saindo, logo vou entregar pra vocês, quentinho, com as minhas experiências, porque tá tudo colorido, eu posso? Porque vai ser desse jeito aqui, tá? Eu queria, com letras diferentes, vai sair dessa maneira aqui, ó, tá? Então, logo, nós vamos ter um livro de dons espirituais, bem detalhado, estranho tudo da Bíblia, tá? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, amado? Também estaremos ao vivo no Face, pra glória de Deus, pra outro celular agora, porque tá faltando um aqui, então, três, mas falta um, amém? E, você que deu like, você que adençoou aqui, com o Pix, o que é abençoar com Pix, é o telefone celular do Ministério, a gente não tem igreja, nós já tivemos 33, mas o Senhor falou pra gente apenas treinar pessoas, então, eu tô obedecendo um chamado, há nove anos, amém? Se fosse pra abrir igreja, eu ia pra ter três mil, do gás que a gente tava, de doze anos atrás, mas o Senhor falou, não é esse o chamado, você estuda, traz pras pessoas aqui, e entrega, tá bem? Se isso fez sentido pra você, dá joia, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, chamado Comando Águia, amém? E, quer vir aqui com a gente, conhecer de perto? Vem pra cá, tá? Tem treinamento todo mês, tá? Dois dias, aí nós temos uma base, né? Aqui na, em Curitiba, na Rony, Fran, 6106, Boqueirão, tá? E a base só se abre, pra isso. Provavelmente, vai ter culto pras mulheres, uma vez por semana, mas é um propósito da aposta, da Nilcélia, tá? Então, a gente vai fazer ao vivo de lá também, e ó, vai ser joia, tá bem? Que Deus abençoe todos vocês poderosamente, espero vocês amanhã aqui, 9h30 da manhã, 10h, tá bem? Porque agora eu vou andar de bicicleta com o Arthur, que ele tá me esperando, e eu de bicicleta e ele de motinha, amém? A gente precisa cuidar do físico, do emocional, do financeiro, do espiritual e do profissional. Tá bem, meus queridos? Ó, quem quiser tarde, chama o Cauê, que ele te responde hoje ainda, tá bom? Quem quiser mentoria, chama o Cauê, que ele te responde hoje ainda, quer mandar o Pix pra cá? Mil vezes mais, em nome de Jesus. Tchau, tchau.